Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Walmart para fazer umas comprinhas para as nossas bebês reborns. Se você quer saber como vai ser as comprinhas, continue assistindo o vídeo. Tem algumas fantasias, olha. A gente achou uma fantasia para os dois bebês reborns, para o Pedro e para a Alice. E fiquem ligadinhos aí no canal, já se inscrevam que a gente vai fazer um vídeo mostrando elas. Com a fantasia de Halloween. Muito fofas. Olha que fofinha. Que coisa é essa? Tem até com uma calcinha. Olha. Isso é para festa. Olha, tem uma de unicórnio aqui, olha. R$4,88. E aqui as coisas não são muito caras, elas até que são baratas. Aí tem uma calça. É. Tanto que esse daqui, você acharia por tipo uns 20 dólares numa loja mais assim, é que está R$9,98. Então está barato para essa roupinha aqui, está um pouquinho. Muita coisa de inverno agora. Aí os casaquinhos. Esses casaquinhos são R$4,97. Muito baratinho. Muito baratinho. Agora os bóris. Bórisinhos mais simplesinhos. Olha que bonitinho. Desculpa, meninos. O pai diz que eu não posso namorar até eu tiver 30 anos. O que você está dizendo? Me desculpa, meninos. Meu pai falou que eu não posso namorar até eu tiver 30 anos. Até eu ter 30 anos. Até eu ter 30 anos. Me desculpa, meninos. Olha que bonitinho. Olha isso. Que lindo, gente. É uma calça jeans. Não. Olha só, newborn. Newborn, olha. É. Que fofo. Esse daqui também é. Olha, newborn. Esse. Olha a calça aqui, pequenininha. É o que é. A gente quer só isso. Vamos mais. Aqui tem sapatinho. Olha que fofinho. Que picônio, mãe. Olha. Que fofo. Vou pegar um dedo. Olha. Nossa, Tina. Lindo esse. R$6,00? Acho que sim. Lindo, olha. Sim, cesta. Tecido bom. E olha, vem com uma calça rosinha. E esse é a newborn. Você bate as meninhas. Meninhas, elas já tem muito. Mas olha que fofinho. As luvinhas. Para não se arranhar. Meninhas, elas tem várias. É. Meninhas. Muitas e muitas mesmo. Olha que fofa essa botinha. Ai, que fofinho. Mas é muito grande para elas. Mas eu estou falando para Alice. É grande. É grande para Alice. Olha essa. Ai, essa está bonitinha. Essa cabe na Alice. Olha aqui para o Pedro, Valentina. Dois dólares. Olha, Boris. Olha essa aqui, fofinha. Uma pantufinha. Olha o Valentina para o Pedro. Deixa eu ver para o Pedro. Ah, coisinhas de cabelo. Elas precisam de coisinhas de cabelo. Esse está bonitinho? Está bonitinho. Olha essa sapatinha. Coisa mais fofa. Ali é para o inverno, que fofinha essas louvinhas. Ai, que fofo. É 93 centavos de dólar. É, 97 centavos de dólar. Muito barato. Pode. 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 O que você acha mais fofo? Espera aí. É o mesmo preço. Qual vocês acham mais fofinho? Escreva aqui nos comentários. Esse é o 1 e esse é o 2. Ah, são luvas, né? Olha para o Pedro. Pedro, que graça. Sim. E esse? E esse? De Natal, né? Tem uma Natal. Bonitinho. O Pedro não tem muitas coisinhas, porque como a gente tem mais boneca menina, então tem mais coisas, porque é um para cada, assim. E o Pedro não tem muitas coisinhas. O Pedro fica mais excluído, tadinha. Hashtag, deem mais moral para o Pedro. Mas olha que fofinho para o Pedro. A meinha e a luvinha. Estou achando que hoje a gente vai comprar roupinha para o Pedro. É, porque... É, porque... Ai, eu adicionei muito. É. É só 2 dólares. É. Bonitinho. Tem alguns pijamas de plush, que é um bem fofinho, é um tecido fofo. Olha, olha. Muitas meias. Vamos ver aqui. Tem que procurar... Olha que fofo. É, R.M. para o Pedro. Essa daqui é de prematuro, mas olha que fofinho. Vem 3. Eu já mostrei esse. É, ela mostrou. Ah. Ai, que fofinho. Ah, esse daqui combina com as coisinhas de cabelo. Que a gente pegou. É. Aqui, olha, mãe. Assim, nascido. Que gracinha. Esse é 6 que vem com os 3. 6 dólares? Aham. É, o preço daquele individual, então, que era 2 dólares. Aham. A gente já pegou aqui algumas coisinhas. Oh, oh, oh. Opa, oh, oh. Agora a gente tá indo lá pagar. A gente vai mostrar pra vocês um negócio aqui muito legal. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você não viu, vai lá ver. Que a gente consegue pagar sozinhos. Então, a gente faz a nossa compra. A gente vai ser um caixa. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai mostrar pra vocês. Mas, se você quer saber tudo o que a gente comprou aqui, já se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, se você ainda não estiver inscrito. Pra você poder ficar sabendo tudo o que a gente comprou. Porque a gente vai fazer um outro vídeo mostrando, ok? Agora, vamos lá pagar. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!